Música 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 Sou doca cuica, quanto tempo? 3 anos Só 3 anos? Aprendeu com quem? Aprendi lá em Uruguai onde eu moro Com o mestre Jorge Eu tocava pandeiro Mas agora toco cuica Lá no Uruguai? Uruguai, Montevideo Montevideo? É Vem todo ano ou não? Todo ano Todo ano Há 15 anos que eu venho todos os anos Por que tu escolheu a cuica? É Ela tem um jeito de conexão entre o instrumento e o tocador Então você se sente assim numa conexão com a música Qual é o teu nome? Nestor Nestor que tem quantos anos é só? 65 65 65 65 Qual é a tua produção? Quanto que? A produção tua Engenheiro elétrico Aí larga tudo no Uruguai e Montevideo pra cá Aposentei e fui tocar e fazer música Parabéns então Legal Tempo Estão Pensada Busca Estão